Você pediu e eu já vou daqui Nem espero pra dizer adeus Escondendo sempre os olhos meus Chorando eu vou Tentei lhe contar, você nem ligou Eu nunca consegui me explicar Pois você não quis me ouvir falar Deixo todo o meu amor aqui E jamais eu direi Que me arrepende Pelo amor que eu deixas Mas a saudade eu tenho medo Você não sabe eu vou contar Todo o segredo Esses caminhos eu conheço Andar sozinho Eu não mereço E você há de entender A gente tem que ter alguém pra viver Se você quer eu vou embora Mas também sei que não demora Você é criança e vai chorar Só então vai compreender Que muito amor eu dei E eu quero ver Um dia você conseguiu me magoar Se você quer eu vou embora Mas também sei que não demora Você é criança e vai chorar Se você quer eu vou embora Se você quer eu vou embora E eu quero ver E eu quero ver Você lamentando O meu nome chama O meu nome chama O que é isso que você quer Eu quero ver O meu nome chama Obrigado.